Ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. Isso nos dá condições de melhor fazermos a vontade do nosso Pai. No capítulo de hoje, vemos que para convencer as pessoas de sua obstinação, de seus erros, Deus ofereceu as suas profecias. Deus anuncia e pronuncia as suas orientações, faz as pessoas ouvirem aquilo que não conheciam. Isso é muito importante. Agora, por que ele toma a iniciativa de se revelar? Verso 17 Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ao revelar-nos suas orientações, Deus quer que tenhamos um guia seguro para as nossas decisões, a fim de que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis. E o que acontece com aqueles que têm as orientações de Deus, mas não as seguem? O profeta diz, para os perversos não há paz. Para os perversos não há paz. Hoje, ore a Deus agradecendo por sua palavra e peça-lhe sabedoria, força para viver a sua vontade celestial. Você pode orar comigo? Querido Pai, obrigado por tua palavra, que me mostra a tua vontade. Por favor, permita que eu saiba viver o teu querer hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.